A equipe do Balanço Geral está aqui aos fundos do bairro Jardim Carolina, onde nós vemos aí um veículo sendo removido, mas as imagens que nós vimos anteriormente era do veículo que estava bem aqui, praticamente com a parte frontal toda danificada. Nós conversamos com o motorista que preferiu não se identificar e nem conceder a entrevista, mas passou as informações que ele estava voltando da fazenda por volta de 11h à meia-noite e perdeu o controle naquela curva. E ele acabou derrapando a traseira do veículo, que foi para outra pista e acabou parando com o veículo com a traseira em cima desta ribanceira aqui. Nós vimos que o vidro traseiro foi quebrado, inclusive o vidro também da porta do passageiro também está quebrado e estilhaços do vidro atingiu a cabeça do motorista, que teve um corte que precisou de sete pontos. Ele não solicitou o apoio do corpo de bombeiros, mas pediu para que um dos familiares viesse até aqui dar um socorro até ele, ele foi até a unidade de pronto atendimento. O carro tem seguro, será levado para a seguradora para ficar aos cuidados aí da empresa e, felizmente, nenhum dano maior, principalmente a vida deste condutor, que sofreu um grande susto.